O desengravamento das zonas altas dos mosteiros é anunciado pela idealidade local como o próximo projeto estruturante para o município da Ilha do Fogo, um projeto que avisa impulsionar o desenvolvimento do município. As zonas altas dos mosteiros carecem de obras para o desencravamento de várias localidades já identificadas pela autarquia local e, segundo o presidente Fábio Veira, esta será a próxima aposta da Câmara dos Mosteiros. O autarca fez estas considerações durante a cerimónia de assinatura do contrato e ato de consignação da obra de asfaltagem de mais de seis quilómetros de vias urbanas dos mosteiros. Anunciou que o desencravamento das zonas altas passará pela construção de pouco mais de sete quilómetros de estradas modernas. O autarca afirma que o desencravamento das zonas altas contribuirá para alavancar o desenvolvimento do município, da ilha e da região, por se tratar do principal polo de produção agrícola. Para o setor das infraestruturas, além do desencravamento das zonas altas, Fábio Veira apontou outras obras que constam da sua agenda, sublinhando que até ao final do mandato, a meta é construir o maior número possível de praças e parques a nível do município. Ainda nos mosteiros, está prevista no quadro das festas do município, que se celebra a 15 de agosto, a construção da Escola do Ensino Básico Obrigatório da Ribeira do Ilhéu, e neste ano, indicou que vão iniciar as obras da requalificação da Escola de Ensino Básico Obrigatório e do Jardim Infantil de Cotelo Alto, entre os demais projetos elencados. Em termos de financiamento, o presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros assegurou que há disponibilidade financeira no âmbito de uma cooperação com uma ONG luxemburguesa.